Domingo, Domingo, Domingo Legal Domingo, Domingo, Domingo Legal Domingo, Domingo, Domingo Domingo, Domingo, Domingo 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 Isso é imporreta O Paraguai, ela não que me arrasa O Paraguai, comprei um rebote, uma calça Se ouro que ela não quer andar Ele não tem o que faço Essa mulher eu vou te chá Porque é a índia Posso mais do que a índia Vale, vale, beautiful Você me deixa so true All right, yeah Uh, no No Oh, yeah No, 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 no Eu tenho o homem Tchau E aí É, tá, bate a setente Aeí, muitos balbadas Querem mais? Ainda vai ter mais balbolas hoje no nosso programa, tá legal? Aliás Aliás...